Quero te alertar, viu? Você que faz compras online, muita atenção, os correios estão alertando para golpes feitos por meio de mensagens fraudulentas e links maliciosos. Tem que ter cuidado com isso, né, Luiz? Com certeza. Sobre esse assunto, quem traz as informações é a Giovana Andrade, que já vai dar o bom dia aqui na nossa tela para você, telespectador, e vai direto na notícia. Bom dia para você, Giovana. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, Rose, para todo mundo que nos acompanha nesta edição de quinta-feira do Manhã no Ar. Olha, infelizmente, é uma realidade que a gente vive aí nessa era da informação, da tecnologia. Ainda tem muita gente que se utiliza, né, da vulnerabilidade de muitas pessoas para aplicar esses golpes. E é o que a gente vai falar agora aqui sobre um novo golpe aí da praça em relação aos correios. Há essas entregas aí que são feitas pelos correios de encomendas que as pessoas costumam comprar de forma online, né? Muitas pessoas são adeptas dessa forma de compra, só que é necessário ficar muito atento às mensagens, SMS, e-mails que são recebidos por essas instituições. Primeira coisa é que os correios, por meio de uma nota, informou que não manda SMS de cobrança aí para a pessoa fazer um PIX, para pagar uma taxa alfandegária, enfim. Nada disso é verdade, tudo é golpe. Outra coisa também que os correios não fazem é esse tipo de abordagem aí, né, com mensagens de alerta que geralmente esses golpistas utilizam para que as pessoas se assustem e acabem clicando naquele link para fazer algum tipo de pagamento que talvez haja a possibilidade ali de uma taxação numa encomenda dessa. Então a pessoa acaba ficando com medo ali de alguma cobrança, acaba clicando nesses links e aí é que o estrago acontece. Porque ao clicar nessas mensagens que são fraudulentas, essas páginas são... O consumidor é encaminhado, é direcionado para páginas falsas, páginas maliciosas que acabam pedindo aí para fazer pagamento em PIX ou também acabam roubando dados pessoais, dados bancários desses consumidores. E aí os correios, além dessa nota informando que tudo isso é golpe, também colocou algumas recomendações ali para o consumidor seguir antes de clicar em qualquer coisa que os correios estejam no meio ali. Primeira coisa é verificar o nome e também o final ali do e-mail, né, que está sendo recebido. No caso dos correios, todo tipo de e-mail, SMS enviado por essa instituição precisa conter ali o finalzinho do arroba correios.com.br, né. Seja o site também, ele tem que conter esse .com.br sem nenhum número, sem nenhum outro caractere, asterisco, jogo da velha, nada disso pode conter no final desse e-mail. Verificado isso, você precisa também se atentar aos tipos de taxação, de cobrança aí que são feitas, né, porque só há uma plataforma para verificar isso e você precisa entrar diretamente no site dos correios para ver se a sua encomenda foi taxada ou não, porque há mesmo essa possibilidade de haver uma taxação no seu pedido. Mas, nenhum desses casos, nem por SMS, nem por e-mail, os correios enviam esse tipo de pedido de pagamento. Por isso, é necessário ficar atento. Outra dica também importante dos correios é que você baixe para o seu celular, para o seu computador, algum aplicativo, algum software que faça essa varredura de vírus, né, faça essa limpeza aí periódica nos seus e-mails, na sua caixa de entrada ali de SMS, porque já fica mais fácil para você identificar o que é falso ou não, o que é aquilo que a gente chama de spam, né, que pode aí prejudicar o seu celular ou o seu computador e gerar muitos prejuízos, muitos transtornos para a sua vida. Importante também lembrar que a Receita Federal informou que não faz nenhum tipo de cobrança em relação a essas encomendas, tudo o que é feito é por meio de sites oficiais, sempre nesse finalzinho aí, .com.br. Então, é importante ficar atento a todas as recomendações que são dadas por essas instituições. A gente está falando aqui de correios, mas também há esse tipo de golpe sendo aplicado aí em bancos, em instituições financeiras, enfim, em todo tipo de situação, esses criminosos encontram a oportunidade para prejudicar os consumidores. A dica é ficar atento a esses links, não clicar de forma imediata ali, nenhuma mensagem que você ache de alguma forma, você desconfia e tem uma pequena desconfiança de que é uma mensagem ilícita, uma mensagem fraudulenta. Todas essas informações dadas, o consumidor pode aí ficar sossegado, que ele não vai cair em golpe nenhum, viu, Rose? Luiz, volto com vocês. Obrigada, Giovana, pelas suas informações, por esse alerta muito importante, é para ficar de olho mesmo. Inclusive, quem quiser e puder, baixa logo o aplicativo do Correios, faz o rastreio da sua encomenda, se você paga ali, de repente compra alguma coisa pela internet, paga o valor para rastrear, tem algumas que já vêm com rastreio e fica acompanhando, porque aí você vai saber realmente, porque na hora que chega uma mensagem como essa, você vai no afã, eu sou assim, quando eu compro alguma coisa pela internet, fico ansiosa esperando o objeto chegar, a gente fica olhando ali todo dia, atualização, se já foi colocada, se já está em trânsito, então tem que ter muito cuidado, às vezes vai no afã de saber o que está acontecendo com a sua encomenda, se já vai chegar ou não e acaba clicando e aí cai num golpe, tem que ficar de olho, né, a situação não é fácil não para o consumidor, né? Não é fácil não, minha gente, principalmente porque todos os dias, três horas da madrugada, eu e a Rosa, a gente acorda para vir para a TV, mas tem outras 500 pessoas que acordam querendo enganar você e do outro lado querendo enganar a gente, são diversas ideias, são diversos planejamentos mirabolantes, então todo mundo quer ali realmente, muitas vezes, né, se aproveitar da vulnerabilidade, da ingenuidade de muitas pessoas, então é bom você ter atenção. Se tem algo que facilita, né, para você, que é o aplicativo do Correios, baixe o aplicativo, né, com certeza vai evitar que você realmente seja prejudicado. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.